Uhuuu Dei, 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 dei Tem que partir o cheque É pau Mais um vídeo no canal Uhuuu Galera, é o seguinte Tô de minimoto hoje, né Eu tô doido, velho Mas eu tô doido pra fazer uma trilha, viado Ah, se você não tem ideia Eu tô muito Tô muito louco, mano Quero acelerar essa minimoto, tá ligado Só que, galera, é o seguinte Tô sem nada de gasolina, velho Eu tô na rampa do gato, viado Tá ligado Não tenho nada, nada de gasolina Tem que ficar de olho na polícia, hein E, mano Eu tenho Deixa eu ver aqui Eu tenho 5 real, ó Aqui no bolso Que eu tinha lá na minha mochila Daí eu encho o tanque da minimoto Tá ligado, né, cara Ficar de olho, mano Se vier a polícia aí Tchau, obrigado Pra minimoto Vou devagarinho, né Uhuuu Dá ele tortou, seu porra Mano Essa minimoto tá zerada, velho Tem que cuidar com a polícia, mano Galera, vai comprar bala ali E seja o que Deus quiser Mano, pelo menos fazer um 15ão hoje Fazer um 15 real hoje Tô aprendendo aí, né, galera Andar com a minimoto Então Ah, mano Por nada eu faço umas maneteadas aí, né, galera Mas Dá nada, mano Tá isso fora Vê se a polícia não tá aí Vou ali, galera Vou Vou aqui na loja Comprar um pacote de bala de banana Aqui, ó Aqui tem Deixa eu Deixar a minimoto aqui, galera Comprei aqui, cara, ó A bala E, mano Vamos ali pro Vamos ali pro sinaleiro, velho Ai Vou Acho que eu vou ter que esconder a minimoto, galera Pra a polícia não pegar, tá ligado Senão já era A moto engata e ela já sai empinando Uhul Já errei, galera Meu Deus do céu Sateazinha Uhul Mano, hoje Tomara que dê bom o vento, galera Vou esconder a minimoto aqui no mato Pra a polícia não pegar, tá ligado Porque se a polícia ver a minimoto Por nada Vai que eu me incomodo ainda Ai Deixa aqui Esconder a minimoto aqui No mato Aqui perto da valeta Mano, tá na rapa da gata, gente Não posso mais nem Ficar ligando ela Galera, vou vender bala, ó Tá aqui a bala Mano Foi 4,50 Eu nem peguei o troco, galera Deixou o dinheiro tudo com o cara Vou esconder a minha moto aqui E mano, seja o que Deus quiser, cara Vou vender toda essa bala aqui, tá ligado Vem aqui, vai te check Olha a bala Opa Comprar uma balinha, fera É É, tamo indo no pau Então tá Abri o pacote aqui, cara E vou vender bala pra vocês Aqui o pacote de bala, galera Então, quero ver se eu consigo fazer pelo menos um 15 reais hoje Encher o tanque da minimoto E galera, comenta aí qual o apelido da minha minimoto Eu tenho que ter um apelido pra ela Então, já tô pensando aí Vocês pensam aí também E comentam aí o que vocês querem Eu vou vender bala, galera Seja o que Deus quiser Fazer um 15 reais aí Pra ver se eu consigo Acelerar a prima Tá um calor, calorão do Jay hoje, galera Meu Deus do céu, mas tá calor Ó a bala Bala, bala, bala Dê, 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 dê Dê, 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 dê Nem que a bala é o X Tchau, pau A bala Ó a bala Da porra, cara Tá um calorão do Jay aí, galera Já a bala, tiazinha Obrigado, então Dá pra junto Ó a bala Dá a bala, tiazinha A bala, tiazinha Hoje Hoje tá com movimento, galera Acho que vai dar boa Eu vou experimentar uma aqui Mano, eu tô muito feliz, galera Eu não acredito ainda que eu consegui ganhar a minimoto, tá ligado E velho Ah, vim trabalhar de minimoto hoje, galera Agora eu tenho a minimoto, eu vou andar só de minimoto Tô nem aí, tá ligado Quero andar só de minimoto Nossa, mas tá calor, velho Tá esfora, velho Ó a bala Bala Já bala, tiazinha Meu Pessoal não me dá atenção, galera Cê tá doido Uhul Mano do céu Essa bala aqui é muito boa, galera Bala de banana Ó a bala Uhul Quer comprar a bala? Vamos lá Mano Ó, passou os inscritos aí do canal Vem de me ajudar, não, pô Vem aí pra você fazer quinzão Eu contei dentro Tem dez bala aqui Dez dão Cinquenta Bala É, Bolsonaro Uhul Uhul Bala Dobra bala Ó, bala Bala Uhul Meu, mano Tô doido pra fazer trilha Com aquela minha moto Preciso vender muito hoje Tá cedo ainda, galera Hoje o solzão veio estralando Tá cedo pra caramba Só esperar aí E ver se faturar a grana, né Ai, meu velho Deixei a GoPro aqui escondida, galera Porque por nada o pessoal ficava com vergonha de comprar Porque eu tava filmando, né Opa, comprar uma bala, moço Mas é, é isso aí, galera Então eu tô com a câmera escondida aí Vou filmar tudo pra vocês também, hein Ó, bala Comprar uma bala, tiozinho Meu, meu Deus do céu Você tá doido Ó, bala Ó, comprar uma bala, tiozinho Uhul 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 Ó, bala, tiozinho Ó, bala Ó, bala Não tá bom, não Bala Uhul Ó, bala Ó, bala Ó, bala Ó, bala Uhul Ô, que aí, Jonathan, seu porra Pega aí O que que tá fazendo aí, mano? Ô, tchau 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 Galera do céu velho, Joanta acabou de passar aqui, vocês não vão acreditar mano, ele tá trabalhando de agiota, tá ligado galera? veio aqui me fazer a propaganda, tava aqui agora mano, de mini moto, não consegui filmar pra vocês que ele tava gravando, só que é o seguinte mano, tava vendendo bala né, as balas tão aqui já ó, mano, vendi só meio pacote galera, não fiz muita grana não, acho que deu uns 7 pila, tá ligado? só que o seguinte, como o Joanta tá trabalhando de agiota mano, ele falou que é 12 reais por dia, e ele me conseguiu 200ão emprestado mano, tá ligado? emprestei 200 com o Joanta, nossa eu vou encher o tanque na mini moto, e convidei ele pra fazer uma trilha mano, por nada a gente vai, olha aqui ó galera mano, deixa eu contar aqui com vocês, aqui mano, 100, 100, 150, 200 mano, galera, 200 mano, ô, tá fora mano, agora eu vou pegar a mini moto, a mini moto tá aqui ó, me pega o pé na cabeça galera, e velho, ô, eu não acredito que eu ganhei 200 contos mano, ô, o Joanta me emprestou 200 mano, olha isso aqui velho, pra abastecer a mini moto, cê tá doido velho, ô, tô muito feliz, vou guardar na cueca velho, tenho que guardar na cueca porque, deixa eu perder esse dinheiro aqui, mano, nossa, pra abastecer, cara, vai dar de eu tomar um cafezão, é 12 reais por dia, então dá de eu ficar aí uns 4 dias, não sei galera, vou ficar um tempo aí com o dinheiro, e agora eu vou é, encheu o tanque da mini moto, quero nem saber, vou lá no posto, vou mandar botar pódio, vou mandar botar pódio, tá ligado galera, show, assi, tá só na rapa do gato, o motinho tá, chega a tá se falhando galera, deixa eu ver se ela liga aqui, mano, tô muito feliz galera, o Joanta me deu minha mini moto, agora me emprestou 200, só de que ele tá com a grana eu acho, o Joanta tá com a grana velho, vagabundo, vou sentar aqui, mano, vamos meter macho agora, vem que volte, e aí, mano, emprestei dinheiro do Joanta, só da boa, tamo junto, olha a polícia, tem que ver cadê os homens, cara, eu vou lá, vou completar o tanque da moto, mini moto, primeira vez, ô, o Joanta entregou só na rapa, mano, não dá nem de andar, tá ligado, tem nada de gasolina aqui galera, eu vou bem devagarinho mesmo, vou pela calçada, senão vai acabar a gasolina, quero ver se chego no posto, depois eu volto ali, e vendo o resto das balas, né, botar o resto das balas pra vender, tá ligado, mas mano, por enquanto é isso, dá aí tiozinho, acelera, acelera tiozinho, e aí, é pó mano, tiozinho tá no patinete aí, toda a mini moto, vai fora, pela estrada, mano, tem que cuidar com a polícia, mano, meter macho aqui, se eu me pegar já era, mano, perder a mini moto, vai fora, devagarinho, mano, vou lá no posto, mandar botar, eu acho que cabe 4 litros, 3 litros, eu não sei quantos que cabem, mano, eu vou ver, cara, vou chegar lá e vou mandar completar, de ativado, tá ligado, manda derrê, mano, ô, o Joana tá muito desumilde, mano, muito humilde na verdade, né, vou fortalecer e confiar em mim, mano, claro, mas garoto, eu trabalhando, ele sabe, que eu tô trabalhando, vendendo bala, tem um pouco de gasolina aqui em cima, aqui, ó, eu acho que é o maior barato de balneário, só não sei se tem gasolina aditivada, mano, mas, eu quero botar aditivada, tá ligado, meter macho aqui, e vamos, vamos completar, completar a braba, galera, preciso de um apelido pra mini moto, iuuhu, não vou acelerar, senão vai acabar a gasolina, tá esfora, rapaz, galera, o videozão vai ficando por aqui, quanto tá até se falhando, já, quem gostou já sabe, quem quiser ajudar, eu vou botar gasolina aí, pique do torto, agroba gmail.com, deixa o like, se inscreve no canal, iuuhu, até lá, valeu, tchau, 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 tchau,